Federação Futebol Timor-Leste, a RU monta Trave Fon, a Fonjeta em apoio, Rússia e FIFA. Trave NB Durantine utiliza a base de futebol e a campo de futebol democracia dele, parte da Federação Futebol Timor-Leste, a RU troca a Fonjeta em apoio, Rússia e FIFA. Diretor de competição da Federação Futebol Timor-Leste, Zelazio da Silva, Hactuir, Sassan Hirakle, Moço, Rússia e FIFA, notuir estándar internacional NB FIFA HALO. A Sassan Hirakle é fone, mas hoje é FIFA. Primeiro, o Star, a baliza, não tem truquefone, então o Fila fala que tem fone. E há tempo, a Federação Futebol é um scoreboard, vai ao campo de democracia, então, a Liga ainda está lá, o RU botão B, estándar. Mas, se não, é o que é o ano. Mas, se não, é o tempo básico com a Covid, o campo ainda não se há reabilita, o campo de fone, o campo de ruas, o campo de ruas e o campo de botão. Mas, não é o que é o ano. Antes, o Presidente Federação Futebol Timor-Leste declara, o campo de futebol democracia se retalha a reabilitação, o TULUN HUSI FIFA. Zimi Fernandes, Batli Sarmento, ZMN.